Eu vou de a dianinha Caralho, isso aqui é pica, tá? Caralho, esse cara tem bastante CC, hein? Mas eu acho que eu vou de attack speed mesmo Bora Uma hardzinha no build daquele jeitão, né, fi? Vou dar B aqui Caralho, viado Cara desagradável Não vai não, ele não vai não Ué, ele errou tudo första Absoluta Abstrah Obrigado Gostocking Obrigada Obrigado 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 Puxou. Worth. Tá roubou legal, minha jungle. Um bad. Puxou. Caralho, viado. Loucura, hein? Loucura, 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 loucura. É. Cara, eu joguei mal. Joguei meio mal. Aí, é foda. Que jogo difícil, velho. Que jogo difícil, velho. Que jogo. E uma. Que jogo. É. O que é isso? Um inimigo foi derrubado. 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 Um inimigo foi derrubado.